Ele vive em Floripa e odeia editar Zulmanubi logo quadrado Mas ele adora o café e o Jayce Zulmanubi logo quadrado Gosta de fazer gameplay de pauper e legacy Zulmanubi logo quadrado Por favor, mas Bob Esponja não me processe Zulmanubi logo quadrado Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Cabala MTG Lá você encontra os melhores preços para suas cartas e também as melhores promoções Como essa aqui do frete grátis a partir de 120 reais em cartas a bolsas Além disso, vocês utilizando o cupom Guma Vocês ganham 10% Isso mesmo, 10% de desconto em toda a sua compra Então aproveita aí E além disso, vocês ajudam demais o canal valorizando a loja patrocinadora Links na descrição Fala galera da internet Estamos jogando mais uma vez com o nosso deck de zumbis Estamos começando então Bora Não viemos com nenhum drop 1 Shepard of Rod Cada jogador perde 1 de vida para cada zumbi em camp Não sei se eu começo com ele Para ele poder já ativar depois Se bem que esse cara aqui O W talvez ele esteja com Se for um S de triple ou coisa parecida, ele consegue ganhar mais vida E aí a gente acaba se matando Mas a pior dos spots eu bato Assim como o Sultai Se fosse uma land vermelha eu faria o Sultai pois ele teria como matar logo de cara Temos um Gurumag A gente tem removals Então a gente consegue até baixar o Gurumag talvez cedo Lend Esse aqui é cada jogador então Por enquanto eu prefiro que ele perca 1 do que eu ter 2 na gente Toma 2 Toma 2 não toma 1 Temos o Tragic Sleep No momento não vai matar muita coisa No momento não vai matar muita coisa É, a gente não tem muita coisa para fazer mesmo Está faltando alguns bichos Pode ser algum tipo de UW Control Ou Message Trip Curse Ou então pode ser algum tipo de Tubo Fog Não sei Ok, Curse Curse até vai ser boa A gente dissimilar 2 zumbis A gente praticamente compra 2 cartas Vamos lá, 2 bichos Tá, um Sultai M-Serve Silent Blood Ok É, não vou Esse aqui eu vou aproveitar para buscar mais coisas Próximo turno eu posso baixar esse cara Que daí já volto a Sultai M-Serve E deixar esse aqui para depois Heliod's Pilgrim Ok Ela busca uma Aura Talvez outra Curse Curse Beleza A gente vai ser milado até a morte Tirar ela da frente Para pelo menos a gente bater um pouco Tentar, né Milou duas Lens, infelizmente Tá, eu vou Voltou minha criatura aleatória Aí eu podia ter feito o Gurumag Mas talvez o Gurumag Ele ia Ah, voltou um zumbi aleatório Nameless Inversion Zumbi também Tinha até esquecido Eu achava que esse aqui voltava só a criatura Esse aqui eu sei que volta o Nameless Porque volta 2 zumbis Esse aqui volta uma zumbi aleatória Nameless Inversion Beleza Não tem, acho que Tanta pressa que eu gostava do Gurumag Cristalization Ok Nossa Senhora Eu tô achando que ele não tem tanta criatura Então aqui eu vou dar Trágico Sleep na minha própria criatura Para criar outro E com o Ghost Razor A gente consegue voltar Tá bom Vai milar duas Carno Feige Nameless Inversion Vamos bater primeiro É um pântano Beleza Cinco na mão ele tem Então Talvez no ano passado Eu poderia ter feito o seguinte Voltar o que eu quero aqui Por isso com o Gurumag Se bem que eu posso voltar tudo o que eu quero Eu tenho que pagar pelo menos uma preta Se tá me sério Essa é a Carno Fade Carno Fade E Nameless Eu tenho o Nameless da mãe E um Getz Eu acho que eu vou remover o Nameless Aí com isso aqui Acho que eu vou usar Não, eu vou usar o Ghost Razor É, vamos usar isso Se voltar o Carno Fade eu baixo Yeah Ah, eu tenho isso aqui para voltar depois Mais coisas Ok Beleza Gostei, gostei Com certeza deve ter uma maneira melhor Já vai ter gente nos comentários Você podia ter feito essa ordem Tal, tal e tal Mas Foi o que eu pensei de melhor aqui no momento Mas comenta aí às vezes Beleza Crystalization A gente pode dar Get Rediction na gente mesmo A gente sacrificou o Gurumag Volta ele com o Ghost Color Chained Ok Com o Skyfish a gente mata com o Nameless Inversion Já vou matar A gente não tem como tirar isso aqui por enquanto A gente consegue com isso aqui Voltar Nameless Acho que eu vou botar um Nameless e um Sultai Não sei se eu preciso fazer isso agora Talvez depois, né A gente vai bater Seis Beleza Tá, tá fazendo bom Vou voltar agora Porque às vezes ele pode anular Então eu prefiro Garantir Parece uma build mais control Beleza Aqui ele pode voltar Ele podia ter voltado isso aqui, né Com o Journey Agora que eu me toquei Quando ele fez o Journey E eu matei o meu próprio bicho Eu desconsiderei Core Skyfishers Talvez ele possa fazer agora Um Core Skyfishers Voltar o Journey Tá, abri o meu ring Beleza Meu Deus Eu acho que eu tenho que dar Nameless Em meus bichos Porque ele tá tentando remover tudo Com o desencantamento Ok Tá no Fage Tá, ele tá com 10 Uma mana só Talvez seja uma Fog Mas vamos bater 6 Tentar Ok Lend vai A gente consegue fazer Nameless E Get Redict Eu sei que o plano aqui Podia ser fazer pra voltar o Gurmag Mas Talvez não desse tempo Ele poderia anular Então eu preferi fazer assim Ok Vamos lá Sim Se fosse com verde Eu teria medo Talvez de um Tangle Mas como é branco Eu acho que só tem Fog Do tipo Prevenir dano Então a gente não tem que perder Batendo Uou Ganhamos ainda Eu tava esperando alguma coisa O cara ficou Quase Lend em Parry Fazendo nada Tão confiante Que eu achei que ele Vamos lá Range Mind Fazer ele descartar Duris O que mais Tinha com incêndio Eu acho que Destruiu umas Lend ali Não vi Bounce Lend Na verdade Não Mas isso aqui geralmente é bom Contra os controls Assim Combade não Tirar esse carinha Que dá menos marcador Menos menos um A gente não pode também Tirar muito bicho Pois Tá entrando Oito spells Tirar um desse só Ele pode ganhar vida Pra caramba Nem menos reversion Vamos atirar Talvez tirar alguns removals Sending blood Fica Só vai dois Eu achei que é mais Sempre aparece Sending blood Cara Eu tô gostando desse deck Color change Vai Com certeza Tragic sleep Tragic sleep Que eu achei ruim Na real Ih O que mais Um mozinha Perversion Ok Já que a gente tá com menos Duas criaturas Um Grey Merchant só Tamo ainda com 22 criaturas Galera Então relaxa Não tiramos tantas criaturas A gente tá Tamo indo Tamo indo Duas Lends É o ideal Pra ter Olha só Tu existe nesse deck Pra vocês verem Como eu estudei esse deck Eu peguei a lista Exatamente do jeito Que tava E fui pro pau Vamos jogar aqui Como diria o coisa Do Quartez Fantástico É a hora do pau Beleza A gente tem O choking sense Quem sabe A gente consiga Destruir uma dual Ok Não sei se vale a pena Sacrificar o meu Carion Feeder Pois principalmente Ele pode voltar Essa journey Com o Core Sky Fisher Então Vou deixar resolver Infelizmente É Turno 2 E nada Triste Mas turno 3 Choking incendes Aqui Olha só Ele não Sei Capaz ele não ter Anula É Mas eu não sei Se eu for Direto ali Acho que vou fazer Durus 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 Hum Esse cara sem valor Vai ser uma Não vai valer a pena Deixa eu ver Durus Se ele tentar Spell Stunter Às vezes o deck dele Tem Spell Stunter A gente tem Get Veredict Só pra pelo menos Matar a fada Não sei Pode ter Ninja No deck Não sei Às vezes Sai de borde dele Muda Milhares de opções Ele não tem Nenhuma nula Podia ter dado Choke incendes Aqui E daria tudo certo Então Crystalization Acho que Não me incomoda Tanto Eu posso sacrificar Alguma criatura Depois se eu comprar Outro desse Journey Fitzpatrick E Oblivion Ring Vou tirar o Journey Porque a gente não tem Nenhuma permanente Deixa eu até Verificar a lista A gente não tem Nenhuma permanente Que não seja Criatura Tem isso aqui Mas não entrou Contra ele Então É o Journey Se ele não Comprar Land A gente Destrói isso aqui E ele fica Beio que travado A não ser que ele tenha Comprado a nula agora Mas vamos nessa E o Crystalization Que está na mão dele Ele vai precisar de azul Mas A gente precisa de bicho Também A gente está comprando Muito terreno Ah Por que Tu fez só agora Essa droga Não Isso é tão legal Ok Eu vou comprar outro Vou comprar outro Choking sense Porque eu acredito Droga E agora E o legal do Oblivion Ring Também é o seguinte Se a gente faz uma criatura Ele joga o Oblivion Ring Se a gente tiver só uma criatura E tiver a manhã Para o Guedes Veredict A gente dá a Guedes Veredict Final Sua própria criatura Ele vai dar o Oblivion Ring No Journey dele Se bem que ele dá Cores Skyfisher depois Volta o Oblivion Ring E daí o Journey volta Aí a gente se ferra totalmente A gente se ferra de qualquer maneira Aqui no passo Eu vou dar Cycling do Jampalm Ele vai tomar nada Mas a gente compra uma carta E a gente consegue Com isso aqui Ter valor no próximo turno E baixar para fazer alguma coisa Ok Achou Um Core Skyfisher Toma 0 Sim, eu quero dar 0 de dano Beleza Compramos uma criatura finalmente Opa Opa Eu sou chato Isso deve ser E também Aproveitar vai Que ele tem alguma coisa Já que a gente Só tinha duas manas Eu não ia fazer o Carnophage ainda Falta agora o Skyfisher Enquanto a gente pode Oh my god Se a gente comprar o último Choking Sands Ok Vou botar uma criatura aleatória Só tem uma Em 7 Por incrível que pareça E é isso Tudo bem Eu tirei algumas criaturas Eu botei mais spells Acontece Ok A gente vai tomar agora Um preview ao ring Provavelmente aqui Essa é de boa Esse aí eu ainda tenho O meu O Grey Merchant ainda resolve Meu Deus Vamos bater Deixa eu fazer agora Porque as vezes ele mata a resposta Toma 3 Sim No próximo turno a gente faz o bichinho Volta ele pelo menos Range Bind Ok Então o Crystallization ele já usou Ele tem dois Fates Fathers Então ele consegue ganhar 4 de vida Tá o Blyvon Ring Eu teria usado Fates Fathers eu acho Se bem que ele deve estar agora pensando Talvez que eu tenha outro mechante Pera, pera, pera Pera, tô muito agitado Aqui Ok, volta esse cara A challenge Ciclar Vou dar 3 Ok Se eu comprar o desse eu mato Não foi dessa vez Bate 2 Ok Shepard of Rot Ele tem Fates Fathers Então mesmo que eu desse o Range Bind Ele descarta outras duas coisas E faz o Fates Fathers E ele vai a 5 de vida de qualquer maneira Eu tinha que matar ele agora Ou Entendeu Se eu esperasse o mesmo turno Pra tentar dar 4 de dano com isso aqui Não daria certo de qualquer maneira Pois a gente sabe que ele tem 2 Fates Fathers na mão O que a gente quer Opa Só pelo Rue Só pelo Rue Ele estaria com 9 agora Ele iria tomar 4, 8 Ele não iria morrer Ele iria 1 de vida Se ele tivesse feito Fates Fathers Ah não Ele iria tomar exatamente certinho Porque daí o Fates Fathers E o Grey Merchant Ia estar na mesa Então ele Não tinha muita solução A gente conseguiu destruir Duas lentes importantes pra ele A gente trazou bastante o jogo dele Por causa disso aqui Mesmo a gente não vindo Com muitas criaturas E muito rápido Mas a gente travou um pouco ele aí Acho que seria um W Control Eu acho que é um Essed Trip Na real Só que não veio o Zest Tá pensando ali Tá na real Eu devia ter Finalizado Coitado Eu tava fazendo isso Mas pra poder saber Qual é o deck dele Às vezes ele descarta o Essed Trip Daí eu posso botar aqui Na descrição do vídeo Essed Trip Mas eu pergunto talvez pra ele Qual Ai meu Deus Esse cara tem um 4x3 Olha ele tinha anulando o deck A gente bate aqui Esse cara aqui não pode fazer as habilidades A gente cicla E GG A não ser que ele tenha Sei lá Alguma coisa muito louca Ah droga Ele manda mensagem Eu não vi Medconline não deixa eu ver a mensagem Mas enfim Murilo BDS Valeu pela partida Cara Muito obrigado aí o pessoal Que assistiu Se vocês gostaram Por favor deixa o joinha Que ajuda demais na divulgação Se inscreva no canal Caso vocês não sejam inscritos Nos vemos em breve Com mais partidas Um grande abraço E falou Tchau 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 Tchau